Posta não fez! Posta não fez! Se suor fosse dinheiro Pobre Nasceria sem suor Continua Para de filmar Para velho, pelo amor de Deus O cara que pensa em você toda hora Freeza, freeza aqui Aqui ó Esse cara Sou eu Só pra Daniela Posta não fez! Posta não fez! Ui Didi, ui Didi Ui Didi Ai, para de Ui Didi Não chega, pelo amor de Deus Não chega, pelo amor de Deus Ui Didi, ui Didi O chão, o leão e o leão! Vou cair! Eu não posso morrer! Não para, velho, pelo amor de Deus! Ai, 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 ai! Eu não vou te rir, velho, para! Eu não posso morrer! Eu não posso morrer!